Você continua sempre muito bem informado, hein? Aqui a notícia chega em tempo real pra você. Olha, uma notícia trágica. Mãe e filho platinenses são encontrados mortos em Londrina. Os detalhes você confere agora aqui na tela do programa do Tanilo. Na noite da última quinta-feira, dia 16, duas pessoas foram encontradas mortas no interior de uma casa na rua Vênus, no bairro Jardim do Sol, em Londrina. As informações do Londrina News são de que as vítimas são mãe e filho. As idades seriam 41 e 27 anos, respectivamente. A dona do imóvel notou que não havia movimentação na casa há cerca de quatro dias. E hoje, ao averiguar a situação, encontrou os corpos que estariam abraçados e com as mãos entrelaçadas. Ao lado dos corpos, teriam sido encontradas cápsulas de medicamentos variados. Um médico do SAMU foi mobilizado e atestou os óbitos. Na sequência, a equipe do IML foi acionada para recolher e encaminhar os corpos para a necrópsia. A área foi isolada pela polícia militar e investigadores da polícia civil iniciaram os trabalhos de apuração. A mãe, Arlete Reinuti, e o filho, Júlio César Reinuti, moraram durante anos em Santo Antônio da Platina. Notícia trágica para a população platinense, para a comunidade de Santo Antônio da Platina. Infelizmente, veio a ocorrer este fato e a polícia está investigando para ver quais são as reais circunstâncias dessa ocorrência. Obrigado. Obrigado.